Você já sabe que o horário de uma postagem é muito importante e que as hashtags podem te ajudar na entrega dessa publicação. Porém, o que realmente importa é o seu conteúdo em si. Mas se esse conteúdo não for atrativo logo no começo, quase ninguém vai parar pra ver. E boa parte dessa atração se dá ao visual e o design é responsável por essa parte. Então nesse vídeo aqui, eu quero te passar três dicas de como que você pode melhorar o visual do seu design. Seja muito bem-vindo aqui ao canal que é o João Publicitário. Eu sou o João e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a importância de um bom design no seu conteúdo. Isso pode ser tanto pra um post simples quanto pra um carrossel, uma thumbnail, qualquer material que represente o seu conteúdo. Beleza? E bom, pode ser que você esteja se perguntando aí, Pô João, mas você acha que é necessário um bom design e até mesmo um post simples? Eu já te adianto que sim, porque você pode não reparar a importância de um bom design sendo aplicado. Mas eu tenho certeza que você vai reparar se o design estiver ruim. Isso a gente pode fazer uma semelhança a quando você escreve um texto, aonde nem quem vem aí comentar, pô, que texto legal, que tá aí, que texto bonito. Mas se você comete algum erro de português, aí vem todo mundo comentando. Então no design não é muito diferente disso, ok? Se esse conteúdo for relevante pra você, eu peço pra que você se inscreva aqui no canal, que isso vai me ajudar muito, principalmente agora no começo, o canal acabou de passar os 100 inscritos. Então assim, conforme o crescimento disso tudo, eu vou conseguir ir trazendo mais e mais conteúdos interessantes pra cá. Então eu quero que você saiba que a sua inscrição é muito importante pra mim. Então vamos pra primeira dica desse vídeo, que é a hierarquia de informação. Essa é uma parte muito importante, porque é isso que vai mais ou menos direcionar os olhos aí de quem tá olhando o seu material. E uma pergunta que você deve se fazer, já antes de começar a produção disso, é quais que são as mensagens mais importantes que você quer passar. Então, por exemplo, pode ser a foto, a imagem de um produto, o título, que seria a chamada principal, ou o preço. Então assim, é importante que você vá definindo quais são essas informações. Uma ideia aqui seria pra você criar uma lista, e aí você colocar aí no topo dessa lista as informações mais importantes, e embaixo as informações menos importantes. Dessa forma, você já vai ter mais ou menos aí, uma linha pra você seguir de quais informações que você vai destacar mais, e quais informações você vai destacar menos. Então assim, com essas informações já bem definidas, vai ficar muito mais fácil de você aplicar essa hierarquia de informação. E pra você aplicar essa hierarquia, a ideia é você usar o contraste. Então assim, o contraste que vai separando o que é mais importante e o que é menos importante. Esse contraste aí pode ser tanto no tamanho dos elementos, então o que é mais importante vai ser um pouco maior, o que é menos importante vai ser menor. Pode ser também na forma, na tipografia. Ou, por exemplo, aqui se você acabar deixando um like no vídeo, você vai perceber que vai ter um contraste, só que esse contraste é de cor, no botãozinho aí do like. Então essa é uma ideia que você pode usar as cores também ao seu favor, pra você acabar destacando as informações mais importantes, e também as menos importantes. E um bom exemplo pra isso, é uma imagem que você já deve ter visto rolando aí na internet, que tem uma chamada principal no meio da imagem, que manda pra você ler no topo, depois fala pra você ler no canto, aí tem alguma mensagem ali que vai falar, por exemplo, pra você ler a legenda. E isso é um exemplo de como que a hierarquia de informação funciona, porque você vai seguindo essa ordem de leitura. E a segunda dica aqui são as cores. Eu sempre gosto de reforçar esse assunto, porque eu vejo uma galera que parece que não dá muita importância pra esse assunto, sabe? E alguns mais, assim, tentam destacar de qualquer jeito essa forma. Então, assim, nada de você querer usar aí um vermelho em cima de um verde neon, achando que tá uma maravilha, porque não vai tá, e não parece nem um pouco profissional, um exemplo assim. Mas, assim, é importante que você crie e mantenha um padrão de cores para o seu perfil. Isso vai te ajudar até no reconhecimento da sua marca. Isso não quer dizer que é uma regra que você nunca deve quebrar isso. Por exemplo, em alguma data comemorativa, em algum evento, você pode usar algumas cores diferentes, tá? Mas, assim, é importante que você crie e mantenha um padrão das suas cores para você usar sempre elas. Porque isso vai ajudar muito no reconhecimento da sua marca. Se você quiser saber como que você pode criar uma paleta de cores, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card aqui em cima. Então, é só você dar uma olhada lá, que você vai conseguir entender um pouquinho mais do que eu tô falando. E a terceira dica é o alinhamento. É uma parte bem simples, mas muito importante para o visual do seu design. O alinhamento, basicamente, consiste em uma conexão visual de um alimento com o outro. Então, imagina aí que você tem alguns blocos de texto, você tem um logo e uma imagem de um produto, por exemplo. Todas essas informações precisam estar conectadas umas com as outras de alguma forma visual. Quando a gente parte para o lado do texto, a gente tem o alinhamento à esquerda, o centralizado, a direita e também o justificado. Uma dica nessa parte é que para quando você for usar um alinhamento à esquerda, por exemplo, use todos os textos à esquerda. E se for usar à direita, todos à direita e assim vice-versa. Porque isso vai te ajudar a criar uma linha visual, quase que uma linha invisível, mas que vai ajudar no alinhamento do seu material. Tudo isso que eu passei aqui serve para você não acabar tendo aquela impressão de que alguma informação está jogada ali no post, sabe? Então, tudo isso vai estar conectado de alguma forma. Eu espero que eu tenha te ajudado com essas dicas e que você consiga já aplicar e para conseguir melhorar o visual do seu conteúdo. E se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!